Aí nós posta, eles curte, eles copia, eles gosta Se a Globo não mostrou, Sorriso Zé, ó, mostra Me peguei trancado em um quarto com a mente a milhão Já pensei desistir, paga tudo de mão Minha coroa encosta do lado e passa uma visão Muita calma meu filho, que vai dar tudo bom Me pego dos tempos pra cá, vejo como mudei Vi vários querendo viver, atacando a tração Muitos falam mal de mim, pois agora eu sei Como é estar dentro da favela, trano de patrão Fatos de um antepassado que me ajudou, o corre dos moleque Tudo que veio pro bem agora prosperou, e a cena procede Agora eu agradeço meu senhor, por todas as conquistas que ele me ajudou Deixa pra lá que eu só quero citar, daqueles que de mim só falaram Disseram que iriam me ajudar, mas no fim eles nunca ajudaram Passo a passo a gente chega lá, sei que minha hora vai chegar Passo a passo a gente chega lá, sei que minha hora vai chegar Me peguei trancado no quarto com a mente a milhão Já pensei desistir, paga tudo de mão Minha coroa encosta do lado e passa uma visão Muita calma meu filho, que vai dar tudo bom Me pego dos tempos pra cá, vejo como mudei Vi vários querendo viver, atacando a tração Muitos falam mal de mim, pois agora eu sei Como é estar dentro da favela, trano de patrão Fatos de um antepassado que me ajudou O corre dos moleque, tudo que veio pro bem agora prosperou E a cena procede Agora eu agradeço meu senhor, por todas as conquistas que ele me ajudou Deixa pra lá que eu só quero citar, daqueles que de mim só falaram Disseram que iriam me ajudar, mas no fim eles nunca ajudaram Me peguei trancado no quarto com a mente a milhão Já pensei desistir, paga tudo de mão Minha coroa encosta do lado e passa uma visão Muita calma meu filho, que vai dar tudo bom Muita calma meu filho, que vai dar tudo bom Muita calma meu filho, que vai dar tudo bom Muita calma meu filho, que vai dar tudo bom Muita calma meu filho, que vai dar tudo bom Muita calma meu filho, que vai dar tudo bom Transcrição e Legendas Pedro Negri